Música A previsão é tentar continuar assim no risco e tal daqui uns 10 dias mais ainda para poder chegar às casas ainda. Na previsão da água, como ela está saindo daqui, pela margem que ela está baixando, ainda tem quase 2 metros de água para descer ainda, para poder acessar as casas ainda. Música Tem um tio meu que é morador de rua e eu creio que ele não se escapou, porque fomos, está desaparecido. Graças a Deus, ele também não pode me encher, graças a Deus. Porque ele não imagina muito o menino. Música 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 Música